Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu bom dia, meu bem-querer Em meu céu, meu bom dia, meu bem-querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor mais bom demais Ai, 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 esse amor corre em mim Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom